Rapaziada, Carmelo Anthony se aposentou, hein? The Mellow Man, o Carmelo Anthony, um dos maiores cestinhas da história da NBA. Fantástico, nono maior pontuador de todos os tempos, quase mais de 28.280 pontos, 28.289 pontos. Um dos maiores jogadores de todos os tempos, 10 vezes All-Star, 19 temporadas na NBA. Cara que foi draftado lá na época do LeBron James em 2003, um dos maiores drafts de todos os tempos. Cara que, pô, fez história realmente na liga gigantesco, um dos maiores, assim, scorers. Não só pela pontuação que ele atingiu, mas pelo jeito que ele jogava, a maneira quase que indefensável de marcar o Carmelo Anthony. Carmelo Anthony foi a terceira escolha lá pelo Denver Nuggets, jogou lá de 2003 a 2011. Depois foi para o New York Knicks, onde fez história também, com atuações, assim, memoráveis no Madison Square Garden. Um cara que fechou a carreira com três títulos olímpicos, três títulos olímpicos, como um dos maiores jogadores da história do basquetebol em Olimpíadas. Tem alguns dos recordes, inclusive, no basquetebol olímpico, o Carmelo Anthony. No final da carreira, já se tinha alguma dúvida se ele conseguia ainda ser efetivo, mas teve, vamos dizer assim, depois de ter ficado fora de 2019, ele teve um, porra, acho que um encerramento digno nas últimas duas temporadas em Portland e depois no Los Angeles Lakers, com mais de 10 pontos de média. O cara que teve mais de 22 pontos de média na carreira dele na NBA anunciou a aposentadoria, particularmente falando, eu sou um fanzaço do Carmelo Anthony, um fanzaço, um dos meus jogadores preferidos em todos os tempos. Quando ele ia naquela triple threat position, aquela posição que ele pegava a bola de frente para o marcador, mexia a perna para cá, podia sair para um passe, podia sair para um arremesso, podia sair para uma infiltração, um dos jogadores mais imparáveis de todos os tempos. Está certamente no hall da fama, não foi campeão da NBA, mas foi campeão no universitário, foi campeão no basquete olímpico, e ele tinha um arremesso da meia distância, como lembra até o Arthur aqui no chat, absurdo, né? Um mid-range inacreditável. Vamos ver o vídeo que ele preparou para fazer a despedida? Vamos lá. I remember the days when I had nothing, just a ball on the court, and a dream of something more. But basketball was my outlet. Porra, irmão, desculpa, estou arrepiado, meus olhos daqui a pouquinho vão, vão, porra. O time has come for me to say goodbye. To the court where I made my name, to the game that gave me purpose and pride. But this bittersweet goodbye to the NBA, I am excited about what the future holds for me. When people ask what I believe my legacy is, it's not my feats on the court that come to mind, nor the awards or praise, because my story has always been more than basketball. My legacy, my son, is in you. I will forever continue to do you. Because the time has come for you to carry this torch. So Kai, chase your dreams. Let nothing hold you back. Let nothing intervene. My legacy, now and forever, lives on through you. And I will always be proud. Of all that you do. You understand? Peace. We got to keep it real. With reality and reality gonna keep it real with us. I remember them good old days. Stay mellow. Mellow. Pô, muito maneiro, mano. Muito maneiro. Sem sacanagem. O Carmelo Anthony, ele é responsável por algumas das melhores atuações individuais que eu vi. Eu, quando narrei vários, tive esse privilégio de narrar vários jogos do Carmelo Anthony. Eu, minha porra. Assim, eu tô até emocionado. Porque eu, já sabendo que era uma das últimas temporadas dele, eu narrei essas últimas três temporadas dele. Narrei temporadas dele em Nova York também, Denver. Então, assim, ter tido a oportunidade, sempre sendo um fã dele, de transportar um pouquinho do que eu gostava nele pra galera enquanto jogador, cara, espetacular. Realmente, The Mellow Man, o Carmelo Anthony, o cara, assim, dez vezes All-Star da NBA. O cara que foi o maior cestinha da liga em 2013. Tá no time de todos os dias. O cara é um absurdo do basquete norte-americano. Ele é um absurdo. Jogou muito no Denver Nuggets. Bateu na trave de ser campeão. Chegou até as finais de conferência. Bateu na trave com o New York Knicks. Uma franquia que, infelizmente, era desfuncional em praticamente todo o período que ele teve por lá. Infelizmente, em praticamente todo o período que ele teve por lá, uma franquia que não oferecia ao Carmelo realmente condições de ser campeão. Ele só conseguiu disputar três pós-temporadas com o time do New York Knicks nas primeiras três temporadas dele por lá. Depois não conseguiu mais. Mas ele teve, porra, duas temporadas de mais de 20... Mais de duas temporadas de 28 pontos, né? Foram três temporadas com mais de 28 pontos média. O cara, porra, de carreira chutou mais de 32% aí de bolas de três. Mais de 35% nas bolas de três. O cara é absurdo. Não era um facilitador do jogo dos outros de maneira tradicional, de um passador nem nada disso. Mas ele era um cara que encantava e dos mais difíceis de ser marcados. Porque se você for pegar a estatura do Carmelo Anthony, o corpo do Carmelo Anthony, um cara que, com dois metros e um, tá? Conseguia criar uma separação para os seus adversários quando jogava de costas. Jogou em algumas das principais franquias. Jogou no Knicks, jogou no Lakers, jogou no Houston Rockets. Porra, vai fazer falta. Vai fazer falta porque ele é... Assim, ele é uma figura carismática. Uma figura carismática. Ele lidera os times norte-americanos. O time olímpico norte-americano em pontos, rebotes, jogos disputados. No ano maior cestinha da história da NBA. De 2002 a 2003 a 2023 na liga. De Mellow Man, Carmelo Anthony. Thank you very much. Nasceu, como falaram aqui, nasceu para colocar a bola na cesta, irmão. Nasceu para colocar a bola na cesta. Absurdo. Que jogador, irmão. Que cara foda. Eu sou muito, muito, muito fã do Carmelo Anthony. Muito fã. Não é pouco fã, não. Muito, muito fã do The Mellow Man. Do Carmelo Anthony. E... Vai fazer falta na liga. Já não estava conseguindo entregar muita coisa nesses últimos anos. Mas ainda assim, eu torci muito para ele conquistar um título na carreira dele. Um título da NBA. Não veio, mas vieram os títulos olímpicos. O título... O título do universitário. Conseguiu botar tudo isso para dentro, na casa. Absurdo.